Olá, meus senhores, aqui se eu vim fazer mais um vlog, galera, aí dessa vez Eu vim fazer um vlog bem curtinho aí pra vocês, né, eu acho que vocês perceberam O tamanho dele, né, porque eu acho que não tem nem dois minutos aí de vlog Porque, tipo, galera, eu só queria avisar pra vocês que Galera, quem é meu amigo ou me acompanha faz tempo Sabe que eu tive outro canal já, aí, tipo, meu nome, minha coisa Só que, tipo, eu tinha séries lá, eu tinha episódios, tipo, dupla sobrevivendo Skates pulos e outras aí E que eu não queria perder Tipo, eu acabei perdendo por um tempo Até eu fiz playlist da série, só que eu perdi ele e o canal excluiu Só que eu consegui recuperar agora Eu queria avisar que eu vou... Eu vou fazer uma playlist agora das séries aí Os que expulsam todos esses áudios que teve na série Eu vou liberar no outro canal e... Vou pôr na playlist desse canal Então eu vou deixar o canal na descrição Se você quiser ver o vídeo lá mesmo Mas eu vou ter que liberar Então tem muito vídeo lá, galera Sério, eu vou... Muito vídeo Galera, eu só queria falar que o meu lugar pra me gravar Eu vou começar a gravar tags também Que esse lugar aqui é ótimo pra me gravar, ó Novo, pelo menos eu dano acho pela casa E eu acho melhor pra vocês também Que eu canso meu braço Meus braços aqui, ó Eu canso meu braço ficar segurando, assim, tipo, dois minutos Assim, três... Galera, vocês não tem noção Dói muito o braço Então, galera, é só isso mesmo O vlog Queria falar que... Desculpa não ter vindo essa semana, né Hoje é terço Acho que vai estar saindo Ou no mesmo dia Ou quarta Então, desculpa não ter vindo segunda Por aí Que eu não tive tempo mesmo Eu tô... Eu não sei se eu estudo de manhã, hein Ferra da vida Mas eu tenho um vídeo gravado com meus amigos Com o Orca Com o Derk E... A gente vai ver o vlog Ficou bem bacaninha Eu vou liberar pra vocês Essa semana aí, tá beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Do... Das novidades, né Então deixa o like aí Se você gostou E é isso Valeu, falou e fui